Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo pra falar de lançamento da Netflix. E dessa vez, eu vou trazer oito fatos sobre Círculo de Fogo The Black, novo anime original da Netflix. E o primeiro fato dessa lista já é uma curiosidade bem interessante, pois mesmo Círculo de Fogo The Black sendo todo falado em japonês, ele é um anime original da Austrália e dos Estados Unidos. O segundo fato sobre Círculo de Fogo The Black é que o anime é baseado na franquia de filmes Círculo de Fogo. O terceiro fato dessa lista é que Círculo de Fogo The Black se passa exatamente após os acontecimentos do segundo filme da franquia, que foi o Círculo de Fogo A Revolta. O quarto fato dessa lista é que o anime se passa em uma Austrália totalmente devastada e tomada por monstros. E no meio de todo esse caos, tem dois irmãos que procuram seus pais desaparecidos. O quinto fato dessa lista é que Círculo de Fogo The Black, assim como os filmes da franquia, presta uma grande homenagem aos clássicos japoneses. Só que dessa vez a homenagem é feita ao lembrar os visuais de animes clássicos do Japão. O sexto fato dessa lista é uma informação muito importante, pois mesmo Círculo de Fogo The Black sendo o anime original da Netflix, ele foi todo produzido pelo estúdio japonês Polygon. No sétimo fato dessa lista eu trago o número de episódios do anime. Essa primeira temporada de Círculo de Fogo The Black vai ter sete episódios. E fechando a lista eu trago a data de estreia do anime. Essa primeira temporada de Círculo de Fogo The Black chega com seus sete episódios na Netflix no dia 4 de março. E esses são os oito fatos sobre Círculo de Fogo The Black, novo anime original da Netflix. Espero que você tenha gostado da lista. E se tem outros fatos sobre o anime que eu não disse aqui e não são spoilers, pode deixar nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo pra você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais com a Rob Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui! Tchau! 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 Tchau!